Música Concentração total para acompanhar as apresentações de projetos das escolas do Legislativo no 30º encontro da Abel. O primeiro projeto apresentado foi o da Escola do Legislativo do Paraná. Em seguida, Acre e Rio Grande do Sul. A anfitriã do encontro apresentou o projeto Escola no Legislativo, o carro-chefe da educação para a cidadania. A formação cidadania é uma formação contínua, né? E nada melhor para trabalhar a cidadania com a criança que está indo na fase de formação, de personalidade, de caráter. E é justamente isso que a gente se propõe. Trabalhar a cidadania, a participação política desse estudante na comunidade que ele faz parte, na sociedade e também junto ao espaço onde ele vive. No encontro, as escolas têm a oportunidade de, em 10 minutos, apresentar algum projeto seu. Nós escolhemos apresentar o projeto Escola no Legislativo, que foi criado há um pouco mais de dois anos, porque ele é um projeto que visa a aproximação do cidadão com a Assembleia Legislativa, trazendo os estudantes de ensino fundamental, médio e superior até a Assembleia Legislativa, ministrando a eles palestras sobre a história do Legislativo, palestras sobre como se procede um processo legislativo, sobre redação legislativa e esse projeto, ele é inovador na forma com que ele é realizado aqui em Goiás e nós estamos apresentando aqui para as demais escolas do Brasil. O projeto Politizar, que coincidentemente está sendo realizado no mesmo período que o encontro da Abel, também foi apresentado aos participantes. A importância é mostrar para o Brasil todo o que nós temos feito aqui em Goiás, visando o maior conhecimento das pessoas sobre política e buscando intervir na realidade. Uma vez que os projetos de lei apresentados pelos deputados simulandos, a gente tem a esperança, quem sabe, que os deputados reais gostem, abraçam esse projeto de lei e apresentem ele também na realidade. O momento que o país está passando em relação a... Não acredita na política, eu acho bem pertinente mostrar que toda a parte de administração pública trabalha sim. E com esse projeto nós conseguimos mostrar para eles que sim, que as assembleias, todo o poder legislativo é um trabalho. Nossos servidores trabalham, o servidor do país trabalha. Para os participantes do trigésimo encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a apresentação dos projetos é fundamental neste processo de troca de experiência. Para mim está sendo muito importante porque a nossa escola legislativa era muito jovem, nasceu em 22 de junho desse ano, conheci o doutor Florio, ele esteve até a nossa idade. E essa troca de experiência, inclusive agora há pouco mesmo aqui no café com a palestrante, a última palestrante, a doutora Natália, fez a gente entender muitos processos que a gente estava pensando em fazer de forma equivocada, errada e agora vai conseguir fazer da maneira correta. TV Assembleia. Informação com credibilidade.